A Bianca concluiu o ensino médio no ano passado e agora quer entrar no mercado de trabalho para custear parte da faculdade de odontologia. Apesar de ainda não ter conseguido uma oportunidade de emprego, ela mantém a confiança de, em breve, ser admitida em alguma empresa. Procurou desde o comecinho do ano, lá para fevereiro, quando a gente voltou de férias, passou um pouquinho, eu já comecei a procurar. Mas por conta da pandemia, que não tinha voltado tudo ainda, conseguiu cuidar da faculdade, está bem difícil de encontrar. E foi pensando nesse público específico, formado por jovens que buscam a primeira oportunidade da carreira, que a Câmara Municipal aprovou em setembro, um projeto de lei de autoria do vereador doutor Elton, que autoriza o município a instituir o programa Jovem Joseense. O objetivo do projeto é firmar parcerias com entidades qualificadas em formação técnico-profissional, que possam ajudar esses jovens na preparação para o mercado de trabalho. De acordo com o parlamentar, a intenção do projeto é dar um direcionamento para quem busca a primeira oportunidade de emprego. Uma das coisas que mais acontece é para onde eu vou, que trabalho eu vou exercer. E quando você traz a experiência do trabalho numa fase como essa, abre a mente do jovem, para as N possibilidades das quais ele pode ser inserido no mercado de trabalho. Então, só de estar inserido nesse tipo de projeto, já abre a mente. Para ser contratado como aprendiz, o candidato deverá ter idade entre 16 e 24 anos, ter cursado ou estar cursando todo o ensino médio na rede pública municipal, ou ter recebido bolsa de estudo da rede privada por meio de processo seletivo nas instituições de formação. Entre os critérios a serem adotados está a situação de vulnerabilidade socioeconômica. O projeto prevê ainda a destinação de parte das vagas para jovens com deficiência, acolhidos judicialmente e residentes da área rural. Para doutor Elton, o programa vai expandir o leque de possibilidades para os jovens carentes de São José. Com esse projeto de lei, outros jovens que estejam cursando o seu ensino médio dentro de um serviço público, de uma escola pública, ele poderá ser inserido também. Dessa forma, nós ampliamos a gama de pessoas que poderão ser assistidas por meio dessa ação pública. Ainda segundo o vereador, o aumento da renda do jovem após a inserção no mercado de trabalho faz com que o poder de consumo desse grupo também cresça, ampliando a qualidade de vida e trazendo retorno econômico para o município. O dinheiro público serve para servir as pessoas. E quando esse dinheiro também pode estimular, por meio de uma política pública, a inserção no mercado de trabalho, essa renda vai vir para o jovem. Com isso, ele aumenta a sua renda e esse dinheiro torna a retornar para o município. Para a Bianca, que sonha com uma oportunidade, qualquer ajuda neste início de carreira pode ser fundamental para conseguir uma vaga no mundo profissional. É uma mão na roda, né? Te ajuda bastante, porque a gente chega sem saber nada. A escola, a gente prepara exatamente para isso. Então, essa ajuda, eu acho muito importante para dar uma encaminhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho